O deputado André Vargas do PT resiste às pressões da direção do partido para que renuncie ao mandato por causa das denúncias de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. André Vargas disse a parlamentares amigos que não só não vai renunciar, como pretende influir na escolha do novo vice-presidente da Câmara, que é o cargo que ele ocupava antes das denúncias contra ele serem divulgadas. Em reunião fechada com a direção do partido, André Vargas teria sido advertido de que poderá ser expulso do PT caso não renuncie ao mandato. A avaliação é que ele tem poucas chances de se defender diante das evidências da ligação com o doleiro Alberto Youssef, preso na operação Lava Jato da Polícia Federal por lavagem de dinheiro, que pode chegar a 10 bilhões de reais. Nesta terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aceitou a abertura de investigação contra André Vargas. Mas o deputado petista José Geraldo do Pará, amigo de Vargas, pediu vistas do processo, manobra que adiou o início dos trabalhos da comissão. Já no primeiro momento na admissibilidade, há um pedido de vistas, que é um pedido protelatório. Demonstra claramente que eles vão estender isso. Eu acho que o plenário pode ficar para a véspera das eleições, você imagina.